Eu sempre sonhei a ser mãe. Eu sonhava com a gravidez, com o quartinho, com o bebê. Sonhava amamentando. Até que o Tony nasceu e eu acordei do sonho. Fiquei péssima. Eu tive depressão pós-parto, Renê. E por que você não procurou ajuda? Eu mal sabia que o que eu sentia tinha nome. Imagina uma mãe com seu primeiro filho no colo, mergulhada numa tristeza. Ai, era muito difícil, Renê. E o Wagner? Ele não ficou do seu lado? Ele não entendia nada. Ele achava que eu estava triste porque a gente não tinha dinheiro. Porque eu estava infeliz, porque tinha abandonado a minha profissão. Eu já era perfumista quando a gente se conheceu. Quando o Tony já era grandinho, eu tentei retomar a minha profissão. Eu tentei. Mas aí eu engravidei da Vicky, aí... Não deu. Então quer dizer que a Vicky não estava nos planos, né? Não, a Vicky não estava nos planos. Boa noite a todos. Eu gostaria de pedir um minutinho da atenção de vocês, por favor. Bom, primeiro, muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui. Todos. Sem exceção, são muito importantes pra mim. E você pra gente, minha irmã. Te amo, meu irmão. Essa exposição abre um novo rumo na minha vida. Uma nova etapa com mais esperança. Voltar a fotografar me proporcionou um encontro muito especial. Primeiro comigo mesma. E depois, e mais importante, me fez encontrar uma pessoa que eu quero muito que vocês conheçam. Eu queria que todos vocês conhecessem o Marcos. O que é isso, Natália? Quem é esse rapaz? Esse é o Marcos. Nosso sobrinho. Filho do Bruno. Fica tranquila. Dessa vez, a gente vai ganhar. Tô sentindo uma coisa boa. Ai, graças a Deus. Tô até mais aliviada, porque por um momento eu achei que você ia desistir de me defender, tá? É, eu confesso que eu também pensei seriamente em desistir, mas daí o Mário chegou aqui. E o seu irmão tem o dom de me colocar pra cima, sabe? E me deu uma injeção de ânimo. Gente, eu fico impressionada com o meu irmão. Tudo atrapalhado e consegue te influenciar positivamente, né? Eu não acreditava muito nessa parceria de vocês, não, tá? Vou falar a verdade aqui. Mas, não sei, o Mário consegue fazer com que você siga, com o trabalho, com a carreira. Fez uma coisa boa por mim, por você, por outras mulheres. É, o Mário tem feito coisas maravilhosas por mim. É? Ele é incrível, Taís. As pessoas estão dizendo que o Mário é incrível? Incrível. Incrível. Mário é incrível. E o médico falou se ela tá melhorando? Falou nada demais, cara. Mas eu... acredito que... que ela vai acordar em breve. Às vezes eu sonho, sabe, Mário? Que eu tô de olho fechado assim, e ela vem, chega no meu ouvido e fala... Mário. Amor, não. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Fala comigo. Érica. Érica, que alegria. Amor, fala comigo. Amor? Tá tudo bem? Onde é que eu tô? Você tá no hospital. Tá tudo bem, tá? A gente tá com você aqui. Eu acho que você... tem sido cada vez mais importante pra mim. Ih! Não, é verdade. É verdade. Quando... Quando... eu perdi agora esse caso da Taís, eu... eu quis parar. De verdade, eu... eu perdi a força, sabe? Mas aí você chegou aqui... você me fez acreditar de novo que eu sou forte como um cacto e que eu posso renascer das cinzas como um fênix. Eu posso te dar um abraço? Ô, Mário. Posso? É claro. Ai, Mário. Ai, é tão bom ficar assim perto de você. Eu sinto uma coisa tão boa quando eu fico perto de você. Ah, eu também sinto. Você sente? Sinto. E você sente o quê? Pati Chouli 43. Quê? Pati Chouli 43 é o perfume que você tá usando, né? Ah... É... Eu não sei. Ah, então. Nossa, desde que a gente descobriu a necessaire da patinha, eu tô com uma coisa com aroma. Esse perfume que você está usando tem tons terrosos e amadeirados e evocam a sensação de mistério e devameio. É. Ah, eu... Eu quero falar sobre mim. Sobre você? É. O que foi? Senta aqui. É... O que aconteceu? Meu amor, eu não quero que tenha mais segredos entre a gente. Ótimo. Eu também não. É sobre o pai do meu filho. O que tem ele? Fala, Thaís. O meu namorado era o Átila. O marido da Lara, ele é o pai do meu filho. Como é que foi? Umas vezes antes. Por que você está acontecendo? O que é que está acontecendo? Por que você está assim? Tu te achou abalado. Eu estava pensando só no medo que eu estava de te perder, amor. Érica, eu acabei de ver aqui os seus exames. Você está pronta para ir para casa? O que eu mais quero, doutor? Bom, antes de assinar aqui a sua alta, tenho umas recomendações para fazer para você. Preciso que você continue a fisioterapia para poder retomar suas atividades logo. Quero que você marque uma consulta de retorno para daqui a um mês, mais ou menos, para você poder refazer os exames para a gente ver se está tudo certo. E qualquer coisa, qualquer problema, você pode me ligar. Está bem? Está bem. Eu vou chamar a enfermeira para tirar o seu acesso. Que amante, meu Deus. Te prepara, tá? Que tu vai entrar em cena em breve. Eu? É, você. Líria, Líria. Você e essas suas ideias aí, né? Senta aqui, meu amor. Presta atenção. Eu preciso que você saia para comprar roupa, tá? Mas roupa chique, cara, tá? Hum. Eu preciso que você tente aprender tudo, tudo que você conseguir sobre administração, sobre economia, gestão de empresa. Para quê? Você vai conquistar a Helena. Então essa é a casa do seu amigo? É aqui que você está morando, Marcos? Muito perto, sabe, Roberto? Muito perto de provar a inocência do Jonas. E quando eu conseguir, você sabe que naturalmente o autor dessa armação vai ser desmascarado. E eu não vou sossegar até que isso aconteça. Só para você saber. Roberto, entre nós, sabemos que o Jonas não é o responsável pela venda do imóvel. Por isso que eu queria te propor, e eu particularmente acho mais coerente a ser feito agora, é a Helena renunciar à ação. Você está querendo me ensinar a fazer o meu trabalho? Quem é que você pensa que é? Entenda como você preferir, Roberto. Mas assim que eu provar a inocência do meu cliente, eu vou abrir uma litigência de má-fé contra você. Isso é uma ameaça? Apenas uma conversa informal entre dois polêmios. Licença. Tony, eu sei que é um lance seu, tá? Mas a gente está junto. Eu te perguntei também, eu quis conversar, você não quis. Olha só, eu não queria dividir com ninguém a minha dívida. Sim. Tá? Me desculpa. Tá. Meu Deus. Nossa. Bem que o Gil tinha dito pra não ter feito isso, meu Deus. O Gil, você está me zoando? Eu não acredito que você foi contar pro Playboy da minha vida. Não, é que eu... Eu... Garota, você não tinha nada que falar da minha situação pro seu crush. Crush? Suave? O Gil não é mais o meu crush. Tony, eu gosto de você, a gente está junto. A gente estava junto. A nossa história acabou aqui. E pode ficar tranquila que eu vou devolver seu dinheiro. Mãe! Volpei! Me chamou, vim correndo. O que é que está acontecendo? Ô! Lara! Oi, Mário. Gente, o que é que eu estou fazendo na sua casa? Não, não. Você está na sua casa mesmo. Ah, é verdade. Bem que me pareceu familiar. Bom, e... Então o que é que você está fazendo na minha casa? Ah, eu estou... É que, na verdade, você me convidou pra um jantar, né? Mas eu acho que você esqueceu. Não, não. Imagina, claro. Um jantar em retribuição, o jantar que você me deu. Exatamente esse. Quando é que é? Era agora, à noite, não é? Hoje. Sim. Então, é... Sente-se que eu vou preparar. Não, não se... Vou preparar o jantar. Não, não, não. Vai sair, vai sair. Que jantar, Mário? Você esqueceu que a geladeira está vazia? Que o seu pai foi pra reunião do ar? Ah, eu... Enfim, não quero atrapalhar. Eu nem sabia que ele era alcoólatra. É alfaiates aposentados. Você é dispersa, hein, Lara? Está linda. É que eu me arrumei pro nosso jantar. Ó. Ó. Tchau, tchau.